Ai gente, olha se eu ponho esse balanço aqui também eu entalo Meu Deus, eu derrubei o balanço Ninguém viu, ninguém viu nada gente, ninguém viu nada Oi Opandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje pessoal, eu estou aqui no coma ou morra no Roblox E pessoal, esse jogo aqui, ele é demais Então fiquem aí no vídeo, assistam que tá super legal E deixa o seu like fantástico aí pessoal Deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo Então vamos lá 3, 2, 1 e começou pessoal Então esse jogo a gente tem que comer um monte Porque olha só, a gente tá magrelinho Então a gente tem que comer de um monte pra gente ficar gigante né Porque senão vão esmagar a gente Porque magrelinho não deve ficar Então gente, esse jogo aqui é muito legal Então vamos lá, estamos aqui nesse mapa aqui do Candyland, muito bonito Eu quero um burger Gente, esse jogo é muito eu Esse jogo, meu Deus, tem um gigante por aqui Meu Deus Ai, é gigante, é gigante, é gigante Corre Gente, corre da gigante, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ela tá destruindo tudo Meu Deus, gente Corre Corre, meu Deus do céu, gente O que que tá acontecendo que loucura é essa? Eu quero comida, cachorro quente E a gente tem que comer tudo que vai pela frente Olha só o meu tamanho Eu já tô até... Tô aqui gigantesca E tem oito vivos A gente tem que sobreviver do gigante também né Então vamos lá galera Eu quero comida Onde é que tem comida? Eu vou subir aqui, não dá de subir aqui Ai gente, uma coisa, quando a gente pula a gente solta meio que um pãozinho Gente, é muito bom esse jogo Ai, é gigante, é gigante, é gigante, é gigante Meu Deus do céu, gente Ai meu Deus, deixa eu pular aqui Ai meu Deus, gente Gente, eu já tô fazendo os parkour aqui Onde é que tem comida? Calma, deixa eu ver pra onde ela tá indo Senhor, gente A gigante tá destruindo tudo aqui Meu Deus Aqui Nossa, tem uma torta aqui Uma torta maravilhosa Come tudo E olha, eu acho que o principal objetivo aqui do jogo É a gente sobreviver e comer né Então vamos lá, meu Deus, gente Corre Não deixa o gigante pegar a gente Cadê a comida, comida, comida Não deixa, vamos rapar todas as comidas Não vamos deixar nada pro gigante, hein Meu Deus Eu tô sentindo tudo tremer, gente Quando tudo treme, significa que tá perto, né E muito perto Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tem comida aqui nessa casa? Não tem, gente Aqui o paraíso das comidas, gente Senhor Ah, meu Deus Cadê? Eu quero mais comida As comidas desaparecem assim do nada Ai gente, meu Deus Tem 55 segundos e 5 vivos Senhor Que a gigante não veja a gente, né Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos se esconder, gente Ai, tá tudo tremendo Ela tá por perto? Acho que não, hein Acho que não, hein Cadê? Comida Quero comida Gente, esse jogo é muito eu na vida Aqui é uma pizza voando Ok, pizza vida Nossa, gente Eu preciso de uma comida Porque eu estou desesperada por comida Gente, eu tô sentindo tudo tremer A gigante tá por aqui Eu sinto isso Meu Deus Ali, 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 ali Gente, se esconde, se esconde Se esconde Aí Agora come, 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 come Aqui Tem 14 segundos, gente E 4 pessoas vivas Acho que a gente vai conseguir sobreviver Deixa eu comer mais esses aqui Rapei, rapei tudo, gente Esse é o meu jogo É um jogo pra quem gosta de comer, gente Esse é um... Aí Conseguimos Vitória Ai, gigante perdeu Vamos lá, pessoal Começou aqui Eu não quero saber do gigante Eu quero saber É de comer tudo isso aqui Porque vida de magrelinho aqui Não dá certo, hein, gente Não dá certo A gente quer comer Engordar E ser feliz No jogo, gente Viu? No jogo No jogo Não vou sair comendo tudo por aí, não, hein Vamos lá, vamos lá Aqui Cadê as comidas, gente? Eu tô sentindo tudo tremer Quando tudo treme O gigante tá perto Eu nem vi a cara do gigante ainda Aqui no parquinho No parquinho Gente, se eu for tentar escorregar No escorregador Capaz a gente tá lá Porque olha o meu tamanho Ai, gente Vamos lá Aqui tem comida? Não tem comida aqui dentro? Eu não quero lugar sem comida Eu quero comida Não quero saber desses lugares aí Sem comida Gente, eu não tô vendo gigante? Alguém viu gigante? Tá, ali tem pessoas normais Ai, que comida Comida, comida Muita comida Yeah, 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 yeah Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Gigante, 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 gigante Gigante, gigante Gigante, gigante, gigante Ai, será que ele não me viu? Ele não me viu Ainda bem, gente Nossa Que medo Nossa Ok Deixa eu vir aqui por trás Meu Deus Aqui comer mais um pouquinho Taracha Mais uma comidinha Nossa Só tem três pessoas vivas Eu sinto quem tá vindo aqui, gente Eu sinto quem tá vindo aqui Eu sinto quem tá vindo aqui Meu Deus Meu Deus, gente Tá tudo tremendo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Gigante, não Gente, gente Corre, 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 corre Corre, corre do gigante Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Aqui, me esconde, me esconde, me esconde Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Será que ele tá vendo onde eu tô? Meu Deus, gente Ih, meu Deus Olha lá ele Nossa, aí tem super pulo, gente Senhor Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu não quero malhar aqui, não Ih, gigante Não Pera, eu tô viva? Não, não tô viva Ah, gente Não conseguimos O gigante achou, gente Eu acho que tem um jeito de ele enxergar Mas, pessoal Vamos lá pra próxima Olha só quem É o gigante, gente Sou eu Meu Deus Ok, ok, ok Tá, beleza Gente, eu sou a gigante E eu vou pegar todo mundo E, pessoal Entrou aqui no jogo uma amiga minha Que é a Lari Do canal Roblinx Gamer Então, beijo, Lari Vamos lá Cadê esse povo? Cadê esse povo? Aqui, aqui tem um Ai, o ruim é que a gente caminha Extremamente devagar Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Matei dois já, gente Matei dois Ali Vem cá, mocinha Vem cá, vem cá, vem cá Ai, gente É muito difícil Ai, gente Ai, destrui mais um Boa, boa Uou Eu quero destruir tudo Porque eu sou gigante Eu não quero saber De ninguém aí Comendo minhas comidas Ai, ai, gente Meu Deus Só eu mesmo Pra falar essas coisas Você não vai se esconder Pessoinha Você não vai se esconder Aqui, vem cá Vem cá Mais um Mais um, gente Cadê esse povo Robão de comida Aqui, hein Aqui, aqui, hein Se roscou na árvore Menininho Aê, mais um Foi pro brejo Aqui, aqui Menininha Aqui, aqui Mais um Gente, eu acho que Eu sou muito boa Com a agir Lária, amiguinha Desculpa Ali Está faltando Uma pezeuinha Ai, estou vendo E morreu E morreu E eu venci Boa, pessoal Olha Eu acho que eu fui A gigante Mais rápida Nessa partida E começou Eu quero só o ventinho Para mim Beleza Ai, o bolo Aqui, gente Eu quero esse bolo Eu quero essa coisa Aqui também Gente Eu não sei Quem é a gigante Parece que uma menininha De cabelo roxo Então vamos ficar Aqui atentos E enquanto isso A gente come Olha aqui Uma coitinha de frango Oi, Lária Tudo bom? Vamos aqui escorregar Ai, gente Olha Se eu ponho Esse balão Esse aqui também Eu entalo Meu Deus Eu derrubei o balanço Ninguém viu Ninguém viu nada, gente Ninguém viu nada Vamos aqui Meu Deus Gente, será que eu consigo Derrubar uma escada? Não Ah, nem se eu ficar pulando, gente Ah, que triste Queria derrubar uma escada Ok Não dá de sair aqui? Ah, dá sim Gente Ai, aqui é um taco Um taco Um zanduba Um zandubão Ai, o que é isso? Ah, é bolacha Eu quero bolacha Ai, eu quero bolacha Gente Eu não vi ainda A moça do gigante A moça do gigante Olha, gente Será que eu consigo Derrubar essa cama? Olha, eu sou fortuna Não, não consigo não Olha, tem esteira aqui Não quero nem ver esteira Na minha frente aqui Quero essa Só comer Eu fui feito pra comer Bom que eu fui feito pra comer E eu fui feito pra correr também Porque eu tô Fugindo do gigante aqui Gente, ela tá vindo Corre Senhor Jesus Pernas pra que te quero Corre Senhor amado Vamos lá Tá, voltamos parar aqui Neste depósito, né Neste lindo depósito Ai, eu quero, eu quero Eu quero Tota Eu vou nesse balanço Porque esse balanço não caia, né Gente, pelo amor de Deus Deixa eu ver Aqui, ó Ah, nesse balanço aqui Esse balanço aqui é poderoso Tá aguentando meu peso aqui, ó Gente É, esse balanço é bom aqui Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Falta 60 segundinhos Será que a gente vai sobreviver? Eu não sei Ai, ela tá ali, gente Ela tá ali Ai, meu Deus Ela tá ali Ela tá indo freneticamente Atrás da Lari Meu Deus, Lari Eu vou até passar na frente dela Porque ela tá largada Ih, não me pega Não me pega Porque eu sou a Tanasha Sou a Tanasha Vencemos E, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu like fantástico Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe pra todos os seus amigos Assistirem esse vídeo com você É isso E até o próximo vídeo Tchau Um beijo para todos vocês Tchau 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 Tchau